Bom dia, meu nome é Felipe, nós estamos gravando aqui na cidade de Cambuí, Minas Gerais Se gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, siga-me no Twitter, Facebook, Instagram Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, shopeeamazon.com Bom, Cambuí é a rota do gado né, vão tocando o gado, vão entrando, bandeirantes né, fizeram a cidade Todo mundo pensa que foi ao longo da rodovia, mas não foi né, a rodovia foi feita ao longo do caminho do gado Vão derrubando o gado e vai encontrando as cidades Que não tem linha ferra, então não foi a linha ferra que gerou a cidade Tem a Fernão Dias, mas a cidade é mais velha que a Fernão Dias Então, essa é a história Tem uma história que tinha jogo de futebol A gente vinha jogar aqui, eles jogavam cocô de vaca, peixe morto na gente No ônibus, quando saia a briga, a maioria não saia né E aqui estamos aqui ó Vou dar um rolê na praça E achar um caixa eletrônico Eu acho que saiu o dinheiro das férias, não sei Aqui é o centro da cidade Ah, deu um bar bananas aqui ó Tinha um bar aqui que os caras de Santos vieram aqui ó A cidade inteira em cima deles aqui, dos caras de Santos, eu tava aqui no dia Mas foi divertido cara Teve um amigo meu que pegou a filha do vereador aqui ó Vereador eleito, ela ia falar, ah eu sou filha do vereador Tá aqui ó, pracinha Aquele mesmo estilo né cara, pracinha no meio O mesmo banco As mesmas flores E os mesmos jardins Essa flor é bonita aqui ó Jorge Tadeu vermelho ó Flor do Jorge Tadeu vermelho ó Bonito É proibido de andar de bicicleta, ainda bem que eu tô fora da bicicleta Aí tem o sabor e companhia Não tem nada a ver O que é Eu se for comer aqui vou comer um galo de panela ou uma costela no bafo né mano Costela no bafo Mas do boi grande Porque aqui né, é um prato típico Mineiro mesmo né Feijão tropeiro Se der eu paro pra comer aqui num desses Meu banco Um dos outros Então vou olhando a praça pra todo mundo ver No centro da cidade Aqui o carnaval bomba hein O carnaval aqui é bom cara Fecha aqui ó Fica lotadão de gente aqui cara Bem na praça aqui Bom É bom chamar muita gente pra vir vai O que tem é bom né velho Então eles investiam em chamar turismo né Pra ver se a cidade abarca né Tem bastante coisa Tô vendo o cantinho da igreja aqui ó Essa senhora, olha o tamanho né Tamanho dela Tamanho dela Tamanho de carinho municipal Geralmente o palco é aqui ó Aqui atrás da igreja Na frente ia ficar né Então Amigo meu visitou essa rua aqui ó Do lado aqui ó Tá aí Tá aí, tá aí Rirãozinho, deriva Dessante coisa Bem bonita a cidade Vou dar a volta ali Vou lá pro outro lado É isso aí, galera Mercadinho aqui De artesanato Vou entrar que é meio antiquado Tem uma pastelaria Atrás da igreja Nossa Senhora do Carmo Vem de pastel Uma pastelaria atrás da igreja Tudo bem Bazar do Leão Bazar Tem aula de alguma coisa aqui Biblioteca Olha uma biblioteca Que interessante, cara Não tem desculpa pra não passar não Tem biblioteca aqui Aqui daí de não sei Não acho que eu consigo Mentira aqui E é perto de casa, viu, mano É só força de vontade mesmo Tem gente que passou Passou bem, hein, cara Só de esquentir Isso aí é demais, cara Isso aí é lindo aqui, ó Isso aí é demais, cara Procurar um caixa eletrônica Vou procurar um caixa eletrônica Vou procurar os filhos Professor, pô, professor Que é oportunidade Ali tem um restaurante bom, ali, ó Do lado do cartório, ali, ó O meu pai e minha mãe costumam comer lá Mas eu acho que é caro Então eu vou procurar os, né Os pratos feitos Que é mais gostoso É mais pra baixo da cidade Dá pra comer É caro Estamos na hora do almoço ainda, né Bem cedo Veja aqui Tudo esportado Pouca verdade Tem a rádio da cidade também A rádio é aqui, ó Pelo menos era, né Olha, a rádio da cidade A rádio da cidade aqui, ó É isso aí, cara Essa é a cidade Vacina a margem de Minas Tudo da prefeitura Saúde, né Tipo uma UBS, uma UMI, né